Salve galera, tudo bem com vocês? Estou falando baixo porque agora eu tenho uma filha e eu posso tomar um tapa da Elaine Nanuca. O negócio é o seguinte, dia 30 de julho, daqui a alguns dias estarei no Parque Shopping em Brasília. Eu sei que tem muita gente que tá me assistindo agora aí que é de Brasília, então marca na sua agenda aí, dia 30 de julho. Estarei no Parque Shopping na inauguração da nova loja da Oficina Foodwear. E eu vou levar um bonézão do Meu Mundo Minha Vida Style pra sortear pra vocês lá. Então vamos colar em peso, fazer aquele vídeozão top pro Meu Mundo Minha Vida, tirar uma fotona, dar aquele abraço e é nóis. Brasília, tô ligado que vocês é zique, hein? Torres Mudei que o diga. E eu vou sair pra comer uma jantinha depois. Hum, saudade, hein? Daquelas jantinhas? Então, tá avisado. Brasília, avisa todo mundo que acompanha o MMV e vamos colar lá dia 30 de julho no Jundiaí Park, não, no Parque Shopping Brasília. É nóis. Galera, tô tomando meu café aqui, depois de jogar um beach tênis, saí do Starbucks, meu. Ó, viemos no shopping, hoje é dia 8 de julho, amanhã é meu aniversário, tá? É amanhã? É, ó, aí a festa é dia 10, né? A oficina me presenteou com o look da minha festa. E aí eles falaram assim, João, a gente vai presentear você com o look, né? Você pode ir lá escolher um kit. Aí eu falei pra Helena, o negócio é o seguinte, Helena. Quem vai escolher esse kit é você, eu não vou interferir em nada, você monta o kit, monta o meu look, porque às vezes eu faço umas combinações não tão legais. Então, o meu look está em suas hands. E tem um detalhe, um pequeno detalhe. O meu gosto é totalmente diferente do do João, cara. Quando a gente sai, eu falo assim, nossa, olha que linda essa camiseta. Ai, eu não uso por causa disso. Ai, é totalmente diferente. Então, monte meu look legal, hein? Eu falei, o nome é responsabilismo. Galera, chegamos aqui na oficina do Jundiaí Shopping. Estamos aqui com o Gustavo, meu parceiro. E aí é o seguinte, a Helena está ali, ó. E agora eu vou ficar ali no cantinho, ela vai escolher o look. Aí, galera, vou começar pelas camisetas. Vocês sabem que eu sou muito indecisa, então... Eu acho linda essa daqui, ó. Eu acho linda essas cores. Ele pegou uma mês passado, uma dessa daqui. Mas não sei. Vou começar pelas camisetas aqui. Eu achei bonita essa calça da Cargo, de Cargo, da Cargo... Não, essa calça Cargo aqui da Volcom. Volcom, com essa blusa, camiseta, também que combina. Aí eu peguei, vou pegar uma calça preta. Olha essa calça aqui linda da MCD. Olha essa aqui, que detalhe. Olha essa aqui, que capeirinha, que da hora. Essa calça aqui é muito legal. Ela é meio... Não vai se lembrar uma social, né? Mas ela é bem... Legal, é um jeans grosso. É o ideal pra colocar nele, Anis Lúcia. Vamos colocar essa meia preta, onde é que ele vai escolher? Mas e se ele escolher? Ué, ele vai ter que usar. E depois pega uma preta básica aí, já é. Não, eu acho que seria legal. Xii, bonézinho, cara. Eu sou tão assim pra boné. Eu não sei. Eu não sei, vamos ver. Pô, sai fora. Monta um kit aí da hora, hein? Viu, eu vou... Você vai ver. Nossa, eu esqueci que você demorava pra escolher, galera. Já faz duas horas já, mano. Até com que sorte? Já quase fazendo aniversário. Vai, vai, espera aqui. Tá quase fechando o shopping. Pô, eu tô sendo legal com você, hein? Tô sendo legal com você. Coitado. Vamos escolher. Rolei aqui, ó. Pra escolher outro tênis pro João. Porque aqui tem mais variedade. Tem uns modelos muito, muito da hora. Eu tô em dúvida nesse aqui. Nesse aqui. Porque ele pegou da última vez essa marca aqui. No em velho, se ele gostou, balance. Aí eu tô em dúvida também. Num assim, ó. Xii massa esse aqui também. Esse aqui também é da hora, hein? Tem o número dele? Não tem. Escolhi uns tênis aqui. Show de bola. Olha esse que louco. Esse aqui é lançamento, hein? Esse aqui. Esse aqui. Aquele lá que eu mostrei pra vocês. Vamos ver qual que ele vai curtir. Tá preparado pra ver seu look? Ah, mentira, Gabi. Escolheu. Esse tênis. Esse moré. Essa meia. Mas eu vou parecer um carro alegórico no meu aniversário. Tadinho. Não, o boné eu gostei. O que gostou? A camiseta eu gostei. A calça eu gostei. Só o tênis, mano. Não, a ceira zoou, né, mano? Então, amor. O jeito vai mudar um. Tava no contrário. Tava no contrário que podia mudar um. 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 Mas vou usar aquele boné de um sim, então. É isso. É tigrado? Girafa, é verdade. Vai, não. Vai. Parece um zoológico, mano. Nesses dois. Eu vou nessa, né? É mais minha cara de jovem dinâmico. Vai lá, vai lá, vai lá que eu quero ver. Vai lá. É que quem fez um, hein? Valeu, Henrique. Tamo junto, hein? Vai lá que eu quero ver. Teve um arrependimento aí. Olha, ó. Eu acessei aí o meu estilista. A Helene falou que não tava combinando ao roxo com o resto do look. Como eu obedeço a ela, eu troquei. Lembrando que esse era o look que a gente tinha escolhido, né? Ai, João, tá tão bonito a calça, o tênis, mas a camiseta dá uma quebrada. Se fosse a branca, eu... Vem aqui pra galera ver. Olha que linda. Você que escolhe. Ficou bem melhor. Ficou, né? Essa camiseta... Esse aqui é o modelo opa, né? Como chama esse estilo aqui? Long fit. Long fit. Olha que lindo esse look. Legal, hein? Ah, massa. Esse ficou bem bonito. Puxado e lendo. Que da hora, hein? Vai trocar? Posso trocar, Céu? Ah, vou trocar. Sabe por quê? Porque é seu aniversário, né? Então vale a pena. Senão eu não ia deixar, não. Fiquei com dó de você depois pra assim, ó... Ficar falando, ó, eu queria também a camiseta branca. Depois agora eu ia ficar comentando que eu me arrumo no escuro aí. Não, mas ficou bonito, hein? Ó. Ficou legal. Só que não vai sujar a camiseta de shoyu, hein? Aí é um desafio, hein? É. Gostei, cara. Eu gostei muito dessa calça, dessa camiseta. Cheio, linda. O rostinho ia dar na quebrada. É. Agora tá com o... Linda. Hoje é meu aniversário. Trinta e sete anos. Mano, trinta e sete anos, parceiro. Você tem noção? Quando eu comecei esse vídeo, esse canal aqui, eu era um menino. Um jovem dinâmico. Hoje eu já sou um tiozão, cabelo branco, ficando calvo. Ih, moleque, fica um filho. Graças a Deus, tô aí, né? Amagrecendo. E o mais engraçado, um monte de gente tá postando foto comigo, né? Desejando parabéns. Mano, eu gordo, eu mago gordo. Várias fases, tá ligado? Queria agradecer a todo mundo aí que mandou os parabéns pelo Instagram, pelo WhatsApp, meus parceiros. Hoje é sábado, né? Então, eu vou ficar curtindo aqui. Vou colar no Neco ali, buscar umas carnes. Eles falaram que quer dar o almoço de aniversário meu. O Neco vai dar o almoço de hoje e amanhã vai fazer a festa. O buffet da festa é dele amanhã. Churrascão também, que eu vou fazer no domingo churrasco. Né? Porque... É... Porque sim. Não sei o porquê eu fiz no domingo, mas... Fiz no domingo. Graças a Deus, porque vai ser mais da hora. Amanhã vai estar calorzão, vai estar gostoso. E é isso. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem. Né? Hoje eu acordei com beijos, abraços da minha esposa, da minha filha. Foi maravilhoso. E é isso aí. Bora lá. Buscar o meu almoço de hoje. Aí, galera. Chegamos no Neco. Hoje eu vim ver o esquema que eles fazem só de fim de semana aqui, ó. Vim buscar umas carnes aí. Torres Mãe tá já coçando o bolsinho ali, ó. O João, ele veio pagar e eu vim degustar. Salivou, hein, velho. Ficou olhando, cara. O cara cortando o bagulho ali, vem na mente o negócio. Vem na mente. Cupinzinho. Vai? Ou não? Vamos fazer... Vamos fazer o esforço. Eu não gosto não, cara, mas vou fazer o esforço. Muito esforço. Tenta aí, vai. Tenta. Nossa, que difícil. Ouvida mais ou menos. A gente vai fazer uma estrutura assim, galera, pro meu pai, ó. Vai ser nesse esquema aqui, ó. Com a maquinona de torresmo no meio, pra nós fazer os eventos. Vai ter a barracona do torresmo, hein. Vamos botar aqui, gente. Quero dois, quero dois, quero dois. Quero potinho, quero potinho. Ó o que, mano. Já é. Bonito demais essa estrutura, cara. Vê que louco. Olha a churrasqueirona deles também, aquelas de... Fazer os trens lá difícil. Ficou bonito esse bagulho que vocês fizeram aqui, hein. Caraca. Dá pra personalizar ela. É, aqui, pai, tem que saber o que faz aqui, hein. Aqui tem que pilotar a nave. Ou tente... Deu uma chegada nas coisas aí. Ó, tá meio ajudadinho. Caraca, galera. Que linda, mano. Aqui já tem que ter um curso, velho. Senão não é queima tudo. Então, nessa daí, a gente ajuda. Cara, a gente tem que gravar um vídeo fazendo carne aqui, hein, mano. Eu vou fazer, velho. Então, pra pegar mais uma aí, um pouquinho maior que essa. Um vídeo nessa aqui. Dá pra... Diferente. É louco, hein, mano. Nossa. Você tá doido. É, chapa... É... Quatro milímetros... Quase cinco milímetros de chapa. E não é muito fogo, né. Tem sempre... É bem reguladinho, né. É. Tem que saber, tem que saber controlar. Só os compartimentos. Ó, brother. Logo, vocês vão ver o... Ajudante do nosso amigo aqui. É. Mas o que nós vamos aprendendo, nós vamos. Nossa. Olha a tampa, que peso, cara. Caraca, velho. Que... Que churrasqueira bonita, cara. Uma chapa... Na coloração perfeita. Olha a cor do bagulho. Você que está com fome em casa, desculpa, hein? Desculpa. Seis horas e meia de fumar ontem. Aí, galera. Pode tirar do... Ali é o brisket. Vocês preferem um pouquinho mais gordinho ou mais magrinho? O que você quer, papaizinho? Ah! Vamos na gordurinha também, né? Tira do ponte. Nossa! Sete horinhas para ficar pronta essa cana. Nossa! Nossa! Meu Deus do céu! Olha essa imagem, baby. Está vertendo líquido. Salivei. Até eu vou ter que comer. Até eu vou ter que comer. E aí, o que vocês acham? Vamos degustar? Não, não. Quero chegar? Sobrou carne para mim, né? Pô! Fala, Derek. E aí, meu? Bom dia, tudo bom? Você chegou na hora. Olha o que o cara abriu aí agora, hein? Olha aí, galera. Eu ia para lá, cara. Só que acabou meando. Vai, pai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Eu vou... Terminando aqui, eu vou comprar. Fala para o Brasil. Qual é a sua sensação de comer um brisket? só. Só vou para por ti, só. Meu Deus. Eu ia para lá para comprar a PC, mas acabou não dando certo. Cara, é impossível esse negócio. É muito bom. É impossível. Só que não é tão impossível. Se você quiser degustar, só chegar. Vem aqui no Next Carne. É nóis aqui, ó. Aí, galera, aí. Meu Deus. Dá licença que eu vou mandar. Já abriu lá ou não? Meu pai. Não, não, não. Não, não, não. Abrir é difícil. Meu Deus, pai. Esse aqui o cara morre. Nossa, galera do céu. Que coisa maravilhosa. Vai, vai, vai. Degusta. Degusta, vai. Vem. Vem que aqui tem. Ó. Next. Nossa, meu Deus. E aí, galera, se liga. Essa tabuinha que vai ter no meu aniversário. A gente vai dar para os convidados. É. Olha essa aqui bonitinha. Para o hambúrguer. Olha que linda. Uma porção de brisca e uma farofinha para você experimentar, tá? Nossa, papai do céu. A China vai parar no carro ali mesmo e vai comer já. Ó. Olha isso. Eu não sei se nós vamos parar e comer no carro. Mas que eu vou comer na sua casa, eu vou. Nossa, pai. Estouramos, hein, velho. Mandou, mandou bem. Vai querer comer em casa hoje? Eu vou querer? Eu já estou lá dentro, velho. Quem quiser conhecer o Neko aí, ó. Vou deixar o endereço aí na descrição. Esse prédio aqui é perto do Bolão. O Bolão é bem aqui na frente aqui, ó. É um pouquinho antes do Bolão. Aí, ó. Só chegar de sábado e domingo eles estão aqui com a barraca aqui armada. E de segunda... É segunda a segunda o açougue, né? Segunda a segunda fica aberto o açougue. E de sábado e domingo é aqui, ó. Frango, brisket. Tem todo um cardápio gigante aí. Se você quiser conhecer o Neko ou a mercadoria do Neko, é aqui que se encontra as delícias. É só chegar. Chega junto aqui pra você ver. É, moleque. Mano, meu pai não veio almoçar comigo, vocês acreditam? Ele não vai comer o brisket. Porque ele tinha prometido pro Pava, né? Tenho falado com o meu irmão e com o Pava que ele ia fazer um mocotó lá na chácara do Pava hoje. E ele não lembrava que... Meu pai não lembra quando é meu aniversário. Nem se ligou que era meu aniversário hoje. Aí ele pensa que é amanhã. Daí ele... Ele foi pra chácara do Pava fazer um bagulho lá e não veio almoçar com nós. Que pena. Feliz aniversário! Obrigado! Eu trouxe o presente. Eu ia fazer um bolo de fubá com o João, mas... Trouxe o presente. Carnes diferentes de briskets. Nossa! Frango. Farofa. Olha que delícia que eu trouxe, Isa. Olha! Olha só! Hum! Tá assada? Uhum! É! Sete horas assando essa carne. É? Sete horas, Isa! É como uma patada, você não acredita. É? Comia que faz assim com a boca. Hum! Eu vou ter que dar uma esquentadinha só. É, vamos esquentar. Vai cantar parabéns pro pai hoje? Parabéns pra você! Vai! Parabéns pra você! Nessa data querida! Oi, João! Então... Acho que quanto é? Trinta e oito? Trinta e sete. Trinta e sete anos. Mil novecentos e oitenta e quatro? Oitenta e cinco. Ah, então é a idade da linha? É! Boazinho! Bora comer, gente! Tchu 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 tchu! Olha que delícia! Galera! Olha a pratada! Vamos comer! Olha que coisa mais linda! Derrete na boca! Você falou qual era? Olha o sabor! E olha esse frango! Viu aqui lá deitado no meu braço? Uhum! Galera, esse frango... Como meu pai não veio... A gente vai guardar esse frango pra janta! Por que que ele não veio? Porque ele foi fazer um mocotona na chácara do pavo! Hum! Vai ter porco no rolete e daí a gente foi pra lá! Olha esse frango! Essa batatinha aqui é sensacional, galera! Sério! Que do pavo! Nossa! Não conhece! Ele vem aí! Eu já vi aí! Guarda lá, amor! Frango pra janta, galera! Porque tem muita carne, mano! Na moral! Nossa! Tchau! 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 Tchau!